Olá pessoas do YouTube, estou de volta com o episódio 9 de ActRazer para a Super Nintendo. Aqui quem vos fala, eu sou o Aslanj e vamos continuar com a construção da cidade de Marana, ou da região de Marana. Eu já selei duas moradas dos monstros e agora faltam mais duas. Enquanto isso eu vou ter que lidar contra esses inimigos aqui. Ah, eu tenho que mover também a direção da cidade que eu esqueci. Primeiro vamos para cá, depois para cá. Já que tem dois inimigos chatos na tela, eu vou aproveitar para usar certos itens que estão acumulando no meu inventário. No caso aqui é o Shiny Sphere. Porque eu posso ter no máximo oito itens no meu inventário. Se eu maximizar o meu espaço, eu não vou mais poder receber novos itens ou oferendas dos meus súditos. Vamos acelerar aqui as coisas um pouquinho. Ah, e finalmente ele vai selar esse Monster Lair do Dragão Azul, que eu acho que é o mais chato dentre os dois que sobraram. Parece que eles acharam alguma coisa na moral do monstro. Santo Pai Eterno, estamos aqui para reportar que nós descobrimos uma misteriosa escultura. Nós humildemente apresentamos a você como uma oferenda. Por favor, aceite. Bem, é outra que é daquela Shiny Sphere, que é... Ah, e tem uma coisa que eu esqueci de fazer. Essa cidade aqui requer que eu tenha uma ponte para eu chegar nesse último Monster Lair aqui. Então eu tenho que presentear para eles a tecnologia da ponte. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Droga, eu não tenho. Eu vou ter que voltar e enfio uma hora para pegar. O que acontece se eu usar o compasso? Ah, agora essa terra poderá ser capaz de ir em pesca em águas profundas. É isso aí, eu acho que eu devia ter usado com eles esse item. Lorde Jeová, nós humildemente interrompemos você para me falar alguma coisa. Santo Pai Eterno, nós começamos a fazer pesca em águas profundas aqui em Marana. Nos oceanos longínquos, os peixes não são as únicas coisas que nós capturamos. Algumas coisas nós descobrimos artefatos incomuns. Se nós acharmos alguma coisa de valor, nós iremos reportar a você. Ou seja, quase que eu esqueci de usar aquele compasso, melhor, aquela bússola na região de Marana. E agora deixa eu só terminar de fazer a construção da cidade. Chegar próximo ali daquele rio. Se bem que eu acho que Marana já descobriu a tecnologia da ponte por si própria. Porque eu consegui conduzir a cidade para além do rio. Eu acho que realmente não era necessário eu ter usado a tecnologia da ponte. Eu acho que eu me enganei. Pronto, eles continuam construindo mais coisas. E eventualmente aquele barquinho lá em cima vai chegar nessa ilha. E descobrir um artefato importante para mim. Vamos aqui acelerar as coisas. Opa. Cadê o maldito? Está ali. Lorde Jeová. Nós humildemente nos desculpamos por interromper. Mas queremos falar alguma coisa com você. Santo Pai. Estando na selva, Marana possui muitos seminadores de doenças. Como resultado, nós temos muitas pragas aqui. E temos um grande estoque de medicamentos essencial para a nossa sobrevivência. Esse ano nós oferecemos a você um pouco dos nossos remédios como uma oferenda. Se tem alguma outra terra longe daqui que está sofrendo de algum tipo de praga, por favor use esse medicamento para ajudar o povo de lá. Ou seja, eu vou ter que levar esse medicamento que eles estão me oferecendo para a região de Cassandra. Vou aqui aceitar o medicamento. Vou pegar também o Angel Power. Se bem que eu não posso pegar esse aqui. Eu já estou com muitos itens. Eu não posso aceitar o Shiny Sphere. Então eu vou usar aqui. Pronto. E vou aceitar a outra oferenda que eles estão me oferecendo. Eles não querem me dar mais oferendas? Vai entender. Prontinho. Só falta aquele barquinho começar a explorar essa região aqui, essa ilhota, para ele me dar um certo item que está sendo pendente. De novo. Eles querem falar comigo de novo. Santo Pai Eterno. Enquanto nós estávamos pescando em mares profundos, algum pescador descobriu um pergaminho. Nós humildemente apresentamos a você como uma oferenda. Por favor, aceite. Ou seja, agora eu tenho o pergaminho. Quer dizer, a fonte de magia. É a fonte de magia. Para aumentar o meu MP. Vou logo usar para tirar espaço aqui. Para liberar espaço no meu inventário. Pronto. Finalmente selei o último Monster Lair. E agora vai ser hora de nós terminarmos essa região, completando a segunda fase de plataforma. Lorde Jeová. Eles maestralmente selaram a morada do monstro por si próprios. Lorde Jeová. Parece que o nível de civilização de Marana aumentou. E eles querem falar comigo de novo. E não tem ninguém para falar comigo? Que estranho isso. Lorde Jeová. Ninguém está aqui. Será que até mesmo aqueles dois se perderam para... Ou melhor, foram atraídos pela religião do mal? Lorde Jeová. Parece que só há um jeito de nós resolvermos esse problema. E é você lutando naquele templo por si próprio. Ou seja, todos os aldeões da vila estão agora cultuando a religião maligna das trevas dos monstros. E cabe a mim destruir o templo deles. Já que eu sou uma religião predatória, pelo que parece. E é isso aí, pessoal. Vamos agora para a sessão de plataforma. Olha, não tem ninguém. Eu usei a opção errada. Castly of Heaven. E... Eu acho que eu já usei o screw, né? Deixa eu ver aqui. Porque eu não estou tendo certeza se eu usei o item que eu peguei anteriormente. É, eu já usei. Estou ficando doido. Só que antes de nós enfrentarmos a próxima fase de plataforma, eu vou dar uma pequena visitinha em Marana. Para logo maximizar a população de lá. Porque assim eu posso talvez ganhar um pouco mais de HP. Região de Cassandra. Observar o povo. Vamos usar... Usar o item Medicine. Que é remédio. Agora as pessoas dessa terra não mais irão ficar infectadas por essa praga. Pronto. Agora eu posso maximizar eles. Se eu for usar um terremoto, eu posso destruir todas as casas de nível baixo. É, exatamente. Eu acho que eu também deveria... Destruir essas plantações deles. Eu tenho que destruir a plantação deles. Ou então pelo menos usar o... Usar o Rise. Que é para aumentar o nível da plantação deles. Só que eu não estou conseguindo destruir as plantações usando o terremoto. Esse que é o problema. É, parece que eu tenho que usar mais de um terremoto para destruir as plantações. Por algum motivo. E para finalizar eu vou usar um... Não. Usando no lugar errado. Eu vou usar isso bem... Espera aí. Eu vou usar primeiro o Rise. Usar o item... Ah não, já usei o Rise. Eu acho que ele já sabe a tecnologia para fazer a plantação de maior nível, né? Ó, agora sim a gente está começando a plantar... A fazer a plantação de nível 2. E agora é só usar um tubozinho básico para eles reconstruirem a cidade deles e eu ficar com uma população maior. Vamos indo aqui. Ainda bem que eu estou jogando pelo emulador. Porque se eu fosse jogar pelo próprio console isso aqui ia demorar um século. Se eu fosse no tempo normal. E eu aumentei de nível graças a minha otimização dessa cidade. Deixa eu ver se eles vão conseguir construir mais coisas. Vão. Eles querem me falar alguma coisa. Nós descobrimos um antigo tablet. Embaixo de uma pedra. Naquele geoglifo. Parece que ele fala sobre uma ilha e um lugar longíguo. Que tem o mesmo formato do geoglifo. Nós presenteamos esse tablet a você como uma oferenda. Por favor aceite. Hum... Vamos aceitar isso aqui logo. Ancient Tablet. Se bem que hoje em dia o termo tablet. O tablet ganhou uma conotação mais moderna. Ninguém mais usa o termo tablet em sua acepção original. Que é uma pedra. Com inscrições antigas. Agora tablet é... Semelhante a um iPad. Pelo que parece. De novo. Dei dois level up só fazendo essa otimização aqui. Beleza. Nossa. Eles estão construindo. Pelo que eu li no Certo Detonado anteriormente. A cidade de Cassandra é a cidade que tem maior potencial de população. Se eu otimizar ela adequadamente. Ela pode crescer uma... Pode crescer mais do que as outras cidades. Pronto. Já maximizei a cidade. E agora vamos voltar para... Para Marana. Sabi que eu nem posso usar o tablet agora com eles. Porque o templo está vazio. Então eu acho que eu vou logo... Enfrentar os monstros. Então eu vou dar um... É... Eu vou dar só um service test básico. Então eu já volto pessoal. E vamos lá para o ato dois. Da região de Marana. Esse ato dois aqui. Assim como o ato um. Ele é bem difícil. A fase em si. Ela tem um nível de dificuldade bem elevado. Tanto é que... Na minha opinião. A região de Marana é a região mais difícil do jogo. Pelo menos no que tange. A exceções de plataforma. Como essa daqui. Agora... Ao contrário do chefão do primeiro ato. Que sempre é difícil. Porque ele é insuscetível às minhas magias. Esse chefe aqui. Ele pode ser fácil ou difícil. Depende da estratégia adotada pelo jogador. Ou seja. Se o jogador optar... Se o jogador optar em usar o Stardust. O chefe fica fácil. Agora se ele optar em não usar. Aí o chefe fica desafiador. Claro que eu vou usar o Stardust. Eu não sou besta. Agora eu tenho um pequeno problema. Quando eu chegar próximo do final desse jogo. Vai rolar um boss rush. Estilo Mega Man X. Ou a série Mega Man clássica. Que eu vou ter que reenfrentar todos os chefões. Que eu já enfrentei até agora. Mais uma vez. E lá eu vou ter que optar em não usar. A magia. Porque eu vou guardar a minha magia pro último chefão. O que é mais importante eu fazer isso. E aqui o caminho se subdivide em duas... Duas... Duas direções. Eu prefiro ir pela direita. Do que pela esquerda. Porque apesar de que a parte da direita é um pouco mais perigosa. Porque tem esses espinhos de morte instantânea. Mas pelo menos tem menos inimigos. O que eu acho que é um plus. Por aí. Vamos tacar uma nessa hora. Agora. Ó. Essa parte aqui é perigosa. Porque se vocês errarem. Morte. Na certa. Agora. Mas em compensação. Ela tem menos inimigos. E eu acho que isso facilita bastante eu poupar o meu life. Que pro... Pra... Finge. Enfrentar o chefão em paridade. De igualdade. Só pra não ser menos... Mais pleonático do que isso. Né. Porque paridade e igualdade. Acho que é a mesma coisa praticamente. Dependendo do contexto. Eu odeio esses passarinhos que vem fazendo charge-atacos na gente. Outra vantagem que essa... Essa... Esse caminho da direita tem. É porque tem uma vida extra aqui pra gente pegar. Uma coisa que a... Uma coisa que... Que o caminho da esquerda não tem. Na verdade o caminho da esquerda só tem um recuperador médio de vida. Que não é uma grande coisa. Essencialmente porque os inimigos daquela... Daquela parte da fase. Causam mais dano do que o recuperador vai recuperar. Então não é uma troca justa na minha opinião. Opa. Opa. Esse passarinho aí não quer me atacar pelo visto. Ele... Desistiu. Ah agora ele vem né. Pra cá é um bico sem saída. Então você deve ir pra esquerda. Cuidado aqui que no fundo disso aqui tem espinhos. Então pulem logo. Eita já perdi metade do meu life. Mas eu acho que isso é suficiente pra enfrentar o chefão. Especialmente se eu for abusar do Stardust. Como eu farei agora. Que eu toma isso. Agora. Eu sempre vou usar Stardust quando ele se preparar pra usar o ataque dele. Porque pelo menos eu fico invencível. Enquanto eu estiver invocando... O pó estrelar. Aí... Eu não precisei fazer um Slash de espada nele. Todo o dano foi... Foi... Fruto do meu Stardust. Ou seja. Esse chefão é fácil. Se você tiver as ferramentas necessárias. Agora. Quando eu for reenfrentar ele. No boss rush. Final do jogo. Eu vou ter que enfrentar ele na raça mesmo. E vocês vão ver como ele é difícil. Lorde Jeová. Eu humildemente peço perdão por interromper. Mas parece que essas pessoas de Marana... Tem alguma coisa que elas gostariam de falar com você. Construir um assentamento em Marana foi muito difícil para todos nós. Não importa quantas vezes nós construíssemos novas casas. Elas sempre eram destruídas. E seus ocupantes eram mortos pelos monstros. Enquanto nós estávamos tentando descobrir um jeito de solucionar o problema. Um sacerdote veio. E sugeriu que nós nos tornássemos servos dos monstros. Não apenas eles iriam parar de nos matar. Mas nós poderíamos viver em paz. E aproveitar a vida. Mas nós somos enganados. Agora eu compreendo completamente. Quão fraco a humanidade pode ser. Através dessa experiência. E eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor por resultado disso. De agora em diante. Nós nunca mais iremos nos atrever a se opor a você. Nós não mais precisamos que você fique nos vigiando por aqui. Nós estamos bem sozinhos agora. Por favor vá para outras áreas e faça elas tão pacíficas quanto essa terra de Marana. Ou seja. Esse povo de Marana viraram cordeirinhos para mim. Já que eles tiveram uma experiência ruim com outra religião. Agora eles resolveram se contentar em ficar só com a minha religião. Que é a religião correta. Mas antes de irmos embora. Eu vou tentar. Eu vou usar o tablet que eu ganhei da região de Cassandra neles. Usar um item. Usar o tablet. De fato tem uma ilha em forma de pássaro nessa terra. Vamos ver o que acontece quando nós dermos esse tablet às pessoas. Lorde Jeová. Nós humildemente pedimos perdão por interromper. Mas queremos falar com você. Santo Pai. Nós achamos um antigo tablet que caiu do céu. O tablet nos direciona para nós investigarmos uma ilha em forma de pássaro nas proximidades. Então façam isso. Enquanto isso eu vou destruir vocês. Por se atreverem a cotuar outro deus. Que não seja eu. Pronto. Destruí todo mundo. Eles estão construindo de novo a plantação ruim. Então eu vou visitar a região de Blood Pool para pegar mais um arroz para eles. Aqui ó. Blood Pool. Deixa eu ver aqui. Acertar uma ferenda. Pegar o arroz. Beleza. Agora vamos voltar para a Marana. E eu vou usar o arroz. Cadê aqui? Usar um item. Arroz. Na plantação. Assim a partir de agora todas as plantações que eles forem fazer vão ser de arroz. Enquanto isso eu também vou destruir as outras plantações que eles têm. De novo. Outro terremoto. Porque nem sempre o único terremoto é suficiente para destruir todas as plantações. Isso que é o problema. Prontinho. A partir de agora eles vão construir o que eu quero. Que é a plantação de arroz. E eu vou usando o turbozinho aqui para acelerar as coisas. Lorde Jeová. Pedimos perdão por interromper. Mas parece que as pessoas de Marana querem falar alguma coisa com você. Santo Pai. Nós descobrimos uma das suas magias. Na ilha a noroeste. Ou a nordeste. Nós humildemente presenteamos a você como uma oferenda. Por favor aceite. Ou seja, agora eu tenho mais uma magia. Yeee. Aceitar uma oferenda. Aura Magic. É, eu vou aceitar. Se bem que eu não vou usar essa magia. Porque ela gasta muito MP. Se não me engano ela gasta 4 de MP. E tipo ela causa uma explosão. Que mata todos os inimigos da tela. O que eu não acho muito vantajoso. Eu acho mais vantajoso usar o Stardust. Que só custa 2 MP. E causa vários hits nos inimigos da tela. Eu acho que ele tem maior potencial de causar dano. De causar vários hits num único inimigo. Que é o caso dos chefões. Que é o principal uso. A principal utilidade da magia do Stardust. Lorde Jeová. Você deu level up. Beleza. Eles continuam construindo. Vamos ver aqui. Eu acho que já cheguei no máximo da população possível de Marana. E é isso aí pessoal. Agora nós vamos para a próxima região que falta ser explorada. A última. Antes de nós enfrentarmos o último chefão. Que vai ser a região de Northwall. Só que isso ficará para o próximo episódio pessoal. Vejo vocês lá. E aguardo vocês no episódio 10. De Actirazer. Aqui quem falou foi o Suajlanj. E até a próxima.